Sinais que mostram que você é mais atraente do que pensa. O primeiro sinal é que você atrai olhares de crianças. Como vocês sabem, as crianças não mentem e elas costumam ser espontâneas. Se elas te acham uma pessoa bonita, elas vão te olhar. E se elas te acharem feio, elas vão desviar o olhar. Isso porque a criança é ensinada indiretamente que as pessoas feias estão associadas aos monstros. Dos filmes, dos desenhos. Então isso acaba refletindo de um certo modo na vida real. O segundo sinal é quando você estabelece vários contatos visuais. Imagina que você está passando em um lugar público. E sempre quando você está andando, você faz contato visual com várias pessoas. É meio que uma troca de olhares. As pessoas costumam te olhar no olho ou elas fingem que não te vê. As pessoas gostam de interagir com quem elas acham mais atraente. Mesmo que seja de uma maneira mais indireta. Levando em consideração os sinais que eu apresentei para vocês nesse vídeo. Você é bonita.